ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Rodoviários voltam ao trabalho depois de três dias em greve. Arcebispo de Manaus pede paz em área de ocupação no Tarumã, zona centro-oeste da capital. Vendas e produção de motocicletas terminam o ano em queda. Colombianos são presos com maconha em Manaus. Drio é preso ao tentar arrombar cofre de agência bancária em Manacapuru. No futebol, o nacional define equipe para a próxima temporada. E ainda, contratações temporárias de fim de ano ficam abaixo do esperado. Mas ainda há vagas no mercado. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de três dias em greve, os rodoviários voltaram ao trabalho no começo da tarde de hoje. Houve um acordo entre as empresas, o sindicato e a prefeitura. Oito horas da manhã. De olho na rua, Débora aguardava o ônibus para ir ao trabalho. E ela já estava atrasada. Os trabalhadores estão precisando receber, mas toda a população sofre com isso. Se for benefício para eles, tudo bem, mas para a gente, cruel. Matou todo mundo. Paradas e ônibus lotados. Outro reflexo da greve. Desde a madrugada, rodoviários de três empresas paralisaram quase 100% da frota. A São Pedro, que tem 150 ônibus divididos em 23 linhas, rodou apenas com 10 veículos. Não sabemos para onde vai esse dinheiro. O argumento é que a empresa só está no vermelho. E nós, aqui que estamos aqui, suando. Já a Líder, na Zona Norte, que conta com 90 ônibus em 15 linhas, e Vega, na Zona Oeste, com 80 ônibus e 13 linhas, paralisaram toda a frota. Enquanto os usuários aguardavam nas paradas, os funcionários acampavam em frente às empresas. E até tocavam para passar o tempo. Nós temos compromisso de pagar aluguel, de pagar água, de pagar luz, de pagar pensão. E inúmeras contas que nós temos que pagar. Hoje, 40 mil pessoas ficaram prejudicadas. E quem precisou chegar a tempo nos compromissos, precisou usar um modo diferente de meio de transporte. O transporte mais usado hoje na capital foi o executivo. É bom para nós, né? E teve gente também que apelou para os mototaxis. Se eu for esperar, não vou chegar cedo ali. Quem se deu bem foi esse mototaxista. Ele faturou só pela manhã quase o dobro dos dias normais. Para nós foi um movimento até mais melhor para nós hoje. A principal reivindicação da categoria foi o atraso do salário e outros benefícios. Muitos haviam recebido apenas 30% do pagamento. Houve também uma discussão sobre o repasse de verbas, tanto da Prefeitura quanto do Estado, que eram para ser pagos às empresas de transporte público. Mas essa novela parece que chegou ao fim no início da tarde. Depois de uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários, das empresas de ônibus e da Prefeitura, um acordo foi feito e a greve foi suspensa. Nós estamos tentando viabilizar empréstimos para que consiga quitar a última parcela da 13ª e o adiantamento dos funcionários no dia 20. Já os repasses às empresas, a Prefeitura deve R$ 1.296.229,00, referente ao mês de novembro. Segundo o prefeito, Arthur Neto, tudo será pago até amanhã. O subsídio, daqui para frente, nós temos que admitir que ele não tem como atrasar. Ele tem que ser pago com muita presteza e com muita justeza também pelo governo do Estado. A parte da Prefeitura está em dia. Já o repasse do governo está atrasado desde agosto. A previsão é que até janeiro do ano que vem esse dinheiro seja pago depois do ressarcimento de uma dívida da Petrobras. Se tiver parcelamento, sem dúvida, poderá sim paralisar o sistema. Eu não aceito e eu tenho certeza que o prefeito Arthur também não aceita que parcele salários dos trabalhadores. E mais uma pessoa foi presa, suspeita de envolvimento na morte da jovem Ana Caroline, de 18 anos. O crime aconteceu no mês passado. Rodrigo de Castro Sá, de 18 anos, estava escondido na casa de uma tia desde o dia do crime. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Rodrigo foi um dos suspeitos que esfaqueou Ana Caroline. Ele confessou durante o depoimento que só não participou do esquartejamento porque saiu da cena do crime para tentar roubar o veículo que transportaria e ocultaria o corpo da vítima. A gente sabe que ele participou efetivamente dando facadas. A gente sabe que ele participou efetivamente tentando conseguir um veículo para transportar o corpo da Ana Caroline, mas não logrou esse porque, segundo ele, teria sido abordado pela Polícia Militar. Ana Caroline dos Santos foi morta e esquartejada no dia 1º de novembro no Novo Aleixo, zona norte da capital, depois de se negar a participar de uma orgia sexual com sete homens. No grupo, estava o namorado dela, Franklin da Silva Conceição, que já está preso, e três adolescentes. Um deles, filho de um traficante de drogas da zona leste. Este último é apontado como mentor do crime. O menor, que é o grande mentor de tudo, determinou que duas pessoas conseguiam um veículo para transportar o corpo dela para um dos ramais da nossa cidade, lá fazer a desova. Então, o Rodrigo foi, tentou roubar um táxi, não conseguiu, porque, segundo ele, teria sido abordado pela Polícia Militar. Então, não conseguiu lograr isso no intento do veículo, razão pela qual eles tiveram a ideia de esquartejar o corpo da Ana Caroline e jogar no Igarapé durante a chuva. Rodrigo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública no centro da capital. Seguem foragidos quatro suspeitos, dois deles menores de idade. O arcebispo de Manaus foi hoje a invasão Cidade das Luzes, na zona oeste de Manaus. O clima ainda é tenso na área e a Defensoria Pública tenta evitar a desocupação prevista para amanhã. Os moradores receberam o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, neste local improvisado. Durante a reunião, ele ouviu as reivindicações, mas também levou uma palavra de paz. Deus é mais forte, Deus está com vocês. O arcebispo disse que é preciso levar em conta o fator social para a retirada das famílias da área. A lei se cumpre de forma humana, levando em conta os direitos humanos das pessoas que são muito acima de qualquer outro direito. Então, por dizer que aqui só tem bandido não é verdade. Parlamentares da Assembleia também tentam, junto à Defensoria Pública do Estado, sensibilizar a Prefeitura para suspender o cumprimento da ação de demolição e remoção previsto para amanhã. Até que se faça um levantamento exato da situação das famílias aqui, quem realmente precisa, quem não precisa, e depois ter uma definição do destino dessas famílias, permanência ou não. A Comunidade das Luzes fica no Tarumã, zona oeste de Manaus. O local foi ocupado há dois anos e meio. Segundo os moradores, aqui vivem mais de 5 mil famílias. Mas a Secretaria de Segurança Pública acredita que esse número seja bem menor. Para a SSP, a ocupação na área foi financiada por uma milícia ligada ao tráfico de drogas, com a colocação de portes e aberturas de ruas. Mas a comunidade contesta essa versão. Cada um contribuiu com 100, com 20, com 30, com 10 e assim foi juntando. Então, como são muitas as famílias aqui dentro, cada uma deu um pouco, porque nós precisamos de energia e de ruas para a gente caminhar. Muitas pessoas que moram aqui dizem não ter para onde ir. Tem pessoas de bem, 90% são pessoas de bem, que realmente precisam de uma moradia digna. Nós temos direito, entendeu? Nós queremos reivindicar o nosso direito. Onde é que está o nosso direito? No último dia 24, a Justiça determinou o cumprimento da ação civil pública de demolição e retirada das casas na comunidade. Mas os trabalhos foram suspensos pelo próprio juiz. Durante a ação, os comunitários disseram que uma pessoa foi assassinada pela polícia. Atirou no rapaz, deixou o rapaz caído. Enquanto de um lado tem o fator social defendido pela Defensoria Pública, do outro estão os danos ao meio ambiente. A SSP diz que o cumprimento da ação civil pública, além de ser um combate ao tráfico, é também uma decisão embasada em laudos técnicos de órgãos ambientais que afirmam as moradias causaram danos irreversíveis à natureza. As vendas e a produção de motocicletas fecharam o ano em queda. O cenário não é bom e as fabricantes esperam melhorias só a partir de agosto do ano que vem. O panfleto promocional de financiamento já não é tão atrativo. Mas esse motoboy, que era uma motocicleta nova, optou pelo consórcio. Se você for buscar o consórcio, os tais são menores. Os consórcios garantiram uma movimentação no setor nesse ano de crise. Mas ainda não foi o suficiente para melhorar os números. O efeito dominó, atingiu o polo de duas rodas. As vendas nas concessionárias e nas fabricantes recuaram. No atacado para as concessionárias, a queda foi de 14,9%. O que a gente precisa nos concentrar agora é parar e estancar esse processo de queda. E a partir desse ponto, voltar a pensar em crescer. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Com a baixa nas vendas e na produção, demissões não são descartadas. Apesar disso, algumas empresas têm segurado os funcionários. Nós vamos fazer o maior esforço para não ter que fazer nenhum movimento maior no sentido do desemprego. Mesmo assim, o número de funcionários da Motoronda, por exemplo, caiu de 8 para 7 mil depois da crise. O polo industrial de Manaus tem enfrentado problemas com as vendas em baixa. O setor de bicicletas é um dos poucos que registraram crescimento. Então, nós temos hoje um consumidor de bicicletas que quer cada vez mais produtos de maior valor agregado. Então, a produção de bicicletas deixou de ser quantitativa, com altos números, e passou a oferecer mais qualidade. Ou seja, com números menores, porém com maior valor agregado. A expectativa do polo de duas rodas é que os negócios melhorem a partir do segundo semestre do ano que vem. Daqui a pouco, colombianos são presos com maconha aqui em Manaus. E ainda, contratações temporárias ficam abaixo do esperado este ano. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto